Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso? 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 Ele estáando a fé noi, e o que é real? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aventa, 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 oé 아까 e aventura, oque ela senti A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL